Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona do Blog de Valor e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos para você aprender e melhorar a sua educação financeira. O quadro de hoje é o quadro Glossário Financeiro, que o meu objetivo é falar sobre as informações mais básicas sobre o mercado financeiro e os produtos financeiros. Muita gente às vezes está vendo muito conteúdo sobre investimento, mas não tem alguns conhecimentos básicos. E também esse quadro é importante para ajudar pessoas jovens que ainda vão ter uma conta bancária ou estão tendo agora a entender um pouco mais dos produtos e dos serviços financeiros disponíveis que elas vão lidar com isso a vida toda, então é imprescindível que você conheça. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Para receber as notificações dos novos vídeos também. E hoje eu vou falar sobre valor amortizado. Bom, entrando no tema do vídeo de hoje, então, primeiro vamos entender o que é amortização. Muitas vezes a gente fala, ah, eu amortizei uma dívida. O que quer dizer isso? Significa que a pessoa está abatendo alguma coisa de um determinado valor, que era o valor principal. No caso de uma dívida, o valor que eu amortizo ou amortização significa abater do valor que eu devo. Então, por exemplo, se uma pessoa deve 50 mil e ela amortizou 10 mil dessa dívida, significa que agora ela deve 40 mil. Simples assim, tá? Então, o valor amortizado nada mais é que o valor que já foi abatido da dívida. Simplesmente assim. Agora, quando a gente fala de amortização, a gente não está falando de quanto eu paguei. A gente está falando de quanto eu amortizei. E tem uma diferença significativa nisso e é isso que eu quero que você entenda. Antes disso, é importante que você saiba que existem duas formas principais de financiamento mais utilizadas no mercado financeiro. Um é o sistema SAC, o sistema de amortização constante, e outra é a tabela PRICE, é outra forma de você calcular os juros no financiamento. Então, agora, nesse momento, eu vou detalhar um pouco cada uma dessas formas de financiamento e as principais diferenças que existem entre elas para que você possa aprender e entender melhor esse processo. Quando a gente fala de tabela PRICE, nós estamos falando que as parcelas de um financiamento, de um empréstimo, são parcelas fixas. O que acontece com esse tipo de financiamento? É o mais comum. Por exemplo, se você faz um financiamento de um carro e financia um valor de R$ 25 mil em 60 meses, por exemplo, com a taxa de juros, sei lá, de 1,5% ao mês, cada parcela vai ser de aproximadamente R$ 635. Mas o que acontece? Se a parcela é fixa, significa que dentro dessa parcela você tem uma parte que é amortização e uma outra parte que é juros. Beleza? Então, quando você está pagando uma parcela de R$ 635, não é que você está amortizando do seu empréstimo R$ 635. Você está amortizando um valor menor que R$ 635, porque dentro desse valor tem uma parte que é juros. Então, no sistema, na tabela PRICE, quando você começa a pagar, qual que é a sua dívida? É aquela toda dívida que você pegou. Então, no começo, na parcela, no sistema PRICE, você tem mais juros na parcela e pouca amortização. Então, você está pagando mais juros, porque o seu saldo devedor ainda é elevado. E na medida que vai passando esse financiamento, você começa a fazer um contrabalanceamento e começa a fazer mais amortização do que juros. Então, isso é importante. Por isso que, às vezes, uma pessoa faz um financiamento, paga algumas parcelas e fala Nossa, tudo que eu paguei eu perdi. É, quase isso, porque a maior parte das parcelas iniciais foi composta de juros. Então, isso que acontece na parcela fixa de um financiamento. Já no sistema de amortização constante, é diferente. As parcelas são decrescentes. Então, você tem um valor de amortização fixo em cada parcela e a outra parte é de juros. Então, isso vai diminuindo. Em financiamentos longos, como imobiliário, por exemplo, é utilizado esse tipo de parcela com alguns indicadores de correção, dependendo dos contratos. Mas a ideia é essa. Então, por exemplo, se você tem uma dívida, sei lá, de 50 mil no sistema de amortização constante e vai pagar em 50 parcelas, então, cada parcela você vai amortizar mil mais os juros sobre o saldo devedor. Então, na primeira parcela, você vai pagar mil mais os juros, que foi pactuado, sobre os 50 mil, que é a dívida total. No mês seguinte, você vai pagar mil de amortização de novo e mais os juros sobre o 49, já que diminuiu. Então, por isso, a parcela vai diminuindo ao longo do tempo e é muito comum a utilização em financiamentos longos. Então, concluindo o que é valor amortizado, é isso. É você saber quanto que você está amortizando a dívida, sabendo que o total que você amortiza depende da forma de financiamento que você tomou, o tipo da tabela de financiamento que foi utilizada. Então, simplesmente isso, é uma informação muito útil para você não se perder, caso você tenha que tomar crédito ao longo da vida. Beleza? Então é isso, faça a inscrição aqui no canal para receber minhas notificações sobre finanças e investimentos e visite o blog de valor.com.br e cadastre o seu e-mail para receber minhas dicas lá também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.